Esta é a Patrícia, uma garota super antenada nos blogs de moda. Ela gosta muito de moda e ela faz essas misturas louquinhas, tipo de cores, entendeu? Ela tem umas roupas muito inusitadas. Não que as cores sejam erradas, mas é que ela pega e mistura umas coisas muito loucas. Se eu estiver me sentindo bem, eu não me importo se eu estou numa calça vermelha, uma blusa verde, uma sandália azul. Eu vi aquela mesma roupa na menina do blog, eu achava, ué, por que que não está dando certo comigo? E ela estava achando que estava maravilhosa, mas não estava legal. É, Patrícia, você acha que sabe de moda? Sabe de nada, inocente. É o estilo Patrícia de sempre. As amigas querem enfiar a cabeça embaixo da terra quando saem com Patrícia. Eu fico um pouquinho com vergonha, assim. Não são só as amigas que têm que aguentar a falta de identidade e fashion da Patrícia. O marido, coitado, também suporta essa desgraça. Quando ela está em casa, que o Alessandro está aí, ela é muito relaxada. Ele não reclama, assim. Ele é super de boa. Eu acho que ele não liga muito para isso, né, que o importante é estar com ela. Tem que gostar realmente. É muito amor, né? Está na hora de você acordar, Patrícia. Arlinda e Bela, ajudem! Não é possível que você se inspire em blogs de moda para se vestir desse jeito. Ah, vamos ok no Bosque, né? Mas por que esses shortinhos tão curtos? Mas e por que essa blusa tão horrível? O que você faz no Bosque? Ah, chocada! E eu acho um pouco fetichista ir com uma roupa dessa para a igreja, né? Ouro! Não tem argumento, nem por sonho. Gosta de cabelo curto? Não. A Patrícia é uma mulher que trabalha maquiada, mas que sempre faz a maquiagem todos os dias na mesma coisa. Olha só que amor! Patrícia é magra, jovem e bonita. Adora moda e faz o que pode para acompanhar seus blogs preferidos. Eu adoro moda. O problema surge quando ela se inspira nos looks das garotas dos blogs. E aí? Ih! Não precisa dizer mais nada, né? Crente que tomaria um cafezinho despretensioso, Patrícia recebe um cardápio bem cafona. Isso porque as fotos de seus looks estão impressas nele. Vai um chocobrega para dar uma esquentadinha aí? Posso ajudar, Patrícia? Já escolheu, minha querida? Você aceita um café, uma água sem graça, um chocobrega? Ou você já escolheu um look horror do dia? Um chocomix horror. E depois eu vi o cardápio, né? Aí eu falei, que aí? Se tiver para eu me tirar, então... Não, não imaginei nada, assim, eu pensei, putz, achei que era brincadeira de amigos. Quando a Lívia e a Bela chegou, assim, não caiu a ficha para mim ainda. Eu ainda não liguei as coisas, tipo, o que aconteceu. Meio, acho que pelo choque, né? Depois eu lembrei, liguei ali no quadrão, Bela, tô na roça. Olha lá, cafonino. É uma delícia, né? Não é cappuccino. Café, chão, os olhos, é muito bom. Agora, água sem graça, desculpa, gente. Água sem graça já é sem graça mesmo. Mas a história aqui é outra, né, Patrícia? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Tragédia! É complicado, a pessoa não tem estilo nem sexo, nem senhoral, nem jovem, porque é uma menina, né, gente? Aqui vocês estão vendo. Enfim, é uma salada de fruta só. Essa aqui é água sem graça. Exatamente. Porque quando ela inventa a moda, fica o fashion zó. Isso. Aí, se ela ficar se relaxa, é água sem graça. Então, tá na hora de mudar. E pra isso, temos uma bela proposta pra você. 10 mil reais pra você renovar o seu guarda-roupa via nossa consultoria, com a cabeça bem aberta pra mudança. Só quem troca, você vai nos dar as suas roupichas, vão todas pra nossa lata do lixo, e você vai comprar tudo novo, bolsa, sapato, vai ter uma transformação incrível de cabelo e maquiagem. Exatamente. E quando seu marido voltar de trabalho, né, porque ele trabalha muito longe, e quando ele voltar vai ter uma nova mulher em casa. Nossa. Que tal? Vamos embora com a gente? Vamos. Dá lá, toma lá. Que delícia. Maravilha. Então, vamos dar uma olhadinha nos seus flagras, porque a cada coisa que a gente viu... É complicado. E a gente tem uma culpa, esse viu, minha amiga. Quer saber quem te indicou o Esquadrão da Moda? Ou não. Bom, vamos lá. Vê ele. Ah, meu Deus. Tá bom? Entra, fica a vontade. Entra, vem. Senta aí que você vai ajudar a gente agora. Senta aí, tudo bem? Tudo ótimo. A não deixar a Patrícia mentir, porque esse é o momento que elas mentem. Eu não uso isso, eu não usava piloto. É, agora você vai ser a nossa cúmplice. Olha, eu gostei da bota. Eu também gosto da bota, mas você gosta da bota vermelha, calça vermelha. Não, porque aí fica a fantasia de hemorragia, né? Eu não tenho estilo. Hoje eu acordei gótica. Aí eu tenho roupa gótica, eu uso roupa gótica. Hoje eu acordei periguete. Entendi, indefinido, né? Mistura todos os estilos em um só. E esse estilo, na verdade, você quer retratar o que você tá sentindo naquele momento. Acordei mal-humorada. Vou ver a gente de hemorragia. É isso. É tipo isso. Olha, o look é bem moderninho, a gente gosta. Eu gosto também, eu gosto desse look. Tá muito legal. Ela gosta muito de moda, mas é nesse gostar muito de moda que ela acaba pegando assim, tipo, uma tendência verão misturando com a tendência inverno. Eu vi aquela mesma roupa na mina do blog. Eu achava, ué, por que que não tá dando tempo comigo? Peraí, diz logo que são os blogs que você vê pra gente riscar da nossa lista e já falar pra todo mundo aqui. Porque não é possível que você se inspire em blogs de moda pra se vestir desse jeito. Ela colocou o tênis todo colorido, com uma calça ginástica rosa e uma blusa nada a ver. Olha quem tá falando, tá saindo toda colorida. O rosto parece uma tela de quadro. Olha, a ideia de misturar a estampa não é ruim de jeito nenhum. Agora faltou um pouquinho aí de prática. Quando meu marido vem, quando meu esposo vem, a gente prefere ficar em casa. Claro, ele não precisa de TV de roupa, né? É óbvio. Tem um bosque, né? Que tem um bosque aqui. Quem que você vai fazendo bosque com ele? Na verdade, a gente vai caminhar, né? Ah, sei, tá, entendi. A gente fica meses no mar, mas não passeando os bosques. Ai, muito linda ela, que romântica. O Alessandro só vem uma vez, duas vezes no mês, três vezes e tá ela. E ela coloca uma camisa, tipo assim, a camisa dele. Embaixo da camisa você coloca o quê, meu irmão? Nada? Aí é o segredo. Aí é o segredo. Muito bem, essa eu gostei. Descrição, né? É a coisa que você não tem quando você se veste. Olha, suspensório. Acho que é a primeira vez no Esquadrão da Moda que a gente viu o suspensório. Chegou uma certa época que ela pegou uma mania de ir pro trabalho caminhando. Eu vou com roupa normal. Como é pertinho aqui de casa, eu vou a pé, eu vou com roupa de ficar em casa. Eu vou trocar de roupa. De todo jeito. Então eu acabo indo normal. Não é porque você mora do lado do trabalho, porque você vai sair de casa e tu empijando de chegar no trabalho, porque você dá espaços. Você toma cuidado, minha filha, porque a polícia da moda pode ir atrás de você, porque o esquadrão já tá do lado. Agora a polícia, não sei o que eles vão fazer com você. Um atentado violento a bom gosto. Meu Deus do céu. Eu gostei da sapatilha, eu gostei da calça. Gostei da calça, gostei do colar. A ideia é muito boa. Eu gosto da combinação de cor do vinho com o pink. A calça talvez um pouco justa demais, tá parecendo mais uma legging, mas você tem cor pra isso, você pode usar. Pelo menos isso. Mas é um look bonito, vai. Eu gosto. Dá pra se inspirar nesse look, sim. O colar. Eu só acho que a camiseta tá muito em cima. Tu não fala inspiração. Não, a gente fala de cima. Nós podemos esperar pra dar pra ela uma releitura desse look. De uma esquina. Tá bom. Colorida. Agora, por exemplo, esse colar, você tá vendo que a camiseta tá muito fechada no pescoço, o colar tá muito embaixo? A camiseta tinha que ser um pouquinho mais aberta. Isso. Olha, eu adorei esse look. Tá uma graça. Olha como ela marrou o cinto. Quem foi que te ensinou esse look? Você viu no blog também? Que blog? Esquadrão da Moda, né? O agro.com e Isabela Fiorentino. Qual dos dois? Olha, eu só não gostei da sandália. Mas o resto tá lindo. Tá ótimo. Podia arregaçar a manga do blazer. É. A linda Isabela, pelo amor de Deus, a Patrícia tá precisando de uma ajuda. A gente conta com a colaboração de vocês pra socorrer ela na moda. É isso aí, adorando. A gente já socorreu, não tem problema nenhum. Agora, resta saber se você vai querer mudar mesmo, porque a gente vai dar uma construção incrível pra você aí, bem moderna. E eu... E ele, tchau, dá um beijo no marido lá dela, né, Bela? E olha, fala pra ele ficar calminho, pianinho, pianinho, que ela vai voltar gata e não vai mais receber o marido com a roupa dele, buida, tá? Isso. E a festa, com certeza, será... No bosque! Vambora! Vai ser meio difícil jogar minhas coisas tudo fora, né, mas é um... fazer o quê? Nessa parte da parte do lixo, com certeza, vai ser a parte que mais vai doer em mim. Patrícia, minha linda. Você é linda. Seu tênis é lindo. Obrigada. Mas as suas roupas são de chorar. Agora, isso aqui é de chorar não, isso aqui é pra ter uma crise. É uma crise de pânico. Olha só, a gente sabe que muitas marcas de luxo, inclusive, estão investindo em bota branca. Só que, minha querida, pra você usar uma bota branca, precisa de muito estudo de produção. Essa é pra ir pro bosque, não, né? Não. Ah, boa ideia, pra ir pro bosque. Não é, porque tem a história do bosque, a gente não pode esquecer. Vamos pensar na produção de bosque? Já. Então, vamos ver o cenário. O maridão tá lá em alto mar, trabalhando, sei lá, um mês. Volta pra ver a amada. Olha, como é que você vai receber seu marido pra ir pro bosque? Vai, vamos lá, vamos lá. Quero só ver, olha. Com o que tá aqui, hein? Eu quero fazer uma surpresa. Vamos olhar. A gente ir no bosque. Eu usaria com esse e colocaria esse tênis que eu tô aqui. Não, esse tênis aí não vale, sabe por quê? Esse tênis, quando a gente abordou, a gente já falou que ele vai ser salvo. Ele é salvo, então ele nem vai pro espelho. Nem vai pro espelho. Então, eu queria que você escolhesse alguma coisa que estivesse aqui. Então, eu acho que isso aqui você até que poderia usar uma barriguinha de fora, certo? Eu também acho. Pra usar com shortinhos. E com a botinha, é isso? Com a botinha, sim. Hoje eu acordei mais menininha. Certo, né? Porque você viu o flagra ontem que você tá achando que isso aí é bom. Não, não. Olha essa camiseta amarela. Né? Você não vai com ela pro bosque? Vou sim. É muito mais fácil pro seu marido encontrar, né? No meio de tanto ver. Com esse shortinho. Ah, sei. Agora a gente começou a falar a mesma língua, né, Bela? Estamos falando português. Vai com a botinha também? Tá bom. Não vai ficar o pior dos piores, porque você tem um corpinho legal e aqui a gente tem uma produção muito básica. Mas eu tenho certeza que pode melhorar. Muito. Vai lá. Vai lá que a gente te encontra. Mas vai passeando. Como é que você vai? É colando bosque assim, né? Vou passear na floresta. Vou passear na floresta. Vai pro seu lobo não ver. É bosque, não é floresta. Essa roupa, ela é uma roupa muito confortável. Assim, eu gosto muito dela porque não tá tão sexy assim, tá um borro mais ou menos por causa da bota. Não é uma roupa assim, nossa, você tá parecendo uma piriguete. Não. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Eu tô. Vem cá. Mas olha, mas por que esses shortinhos tão curtos? É pro marido ver. Mas e por que essa blusa tão horrível? Aí já é pra espantar os outros homens, minha querida. Ah, tá. Então quer dizer que é assim, que a senhora vai pro bosque. Com essa botinha. Tá meio arrumadinha até. Tá meio arrumadinha, é amigo de bonitinha, que é parente de feio. Vou falar uma coisa, ó. Aqui nessa maçã, nós temos a mágica do bom senso. Você vai morder essa maçã e você nunca mais vai ser a mesma. Tá bom? Então, meu príncipe, pega a maçã. Se derana, era chapéuzinho, eu não sei. Tô confusa. Ah, tem maçã, meu filho. Eu já confundi todas as histórias. Agora fala a verdade pra gente, de uma vez por todas, que o Brasil todo quer saber. O que que você faz no bosque? Eu vou, normalmente, pra ler. Ah, tá. Então quando você vai? Ler? Ah, ler, ok. Você pode ir com esse de look. O que que você acha? E é maravilhoso, né? Verdade. Tem a tendência esportiva, que você tá no bosque, afinal de coisas pra fazer ginástica ou pra ler, né? Olha o shortinho de couro, tem essa lateral que é muito bacana e forma um belo mix de texturas com essa renda de cima. E pra completar essa esportividade que você adora, escolhemos um tênis, só que ele tem uma estampa de cobra, então ele é mais sofisticado. Ou a sapatilha de bicho, que você pode ir muito bem com esse look aqui e ir pro shopping. A gente tá misturando vários estilos, o esportivo, o mais clássico com a renda, o sofisticado com o brilho, o esportivo com o tênis, ou seja, a gente não elogia um estilo só pra você. A gente tá fazendo esse mix que é pra você entender que em todos os estilos tem peça que valoriza o seu corpo, mas é importante que você escolha aquelas que tem mais a ver com você. Tá, então, deixa eu te perguntar, mas não fica muito shake assim pra mim no bosque? Olha, se você vai ler, se você vai pra atividades culturais, como você falou pra gente, eu acho que tá adequado. Eu também acho. Agora, se você vai praticar exercício físico, agachamento, corrida atrás do marido, aí precisa ter uma outra roupa realmente, que é uma roupa de ginástica ou de academia que você já sabe como é. Entendi. Tá bom? Que bom, então. Então, vamos voltar pra lá, né? Pro lixo. Vamos lá. Você viu que dá pra ficar muito melhor, né? Inclusive, pode ir pro bosque, pro shopping com essa roupa, pra vários lugares. Bom, agora, vários lugares é onde você gosta de ir, né? Vai pra Bahia, vai pro Rio. É viajada, ela é uma garota viajada. Uma garota viajada. Então, essas camisetinhas, né? Elas são lembranças da sua viagem. Lembranças. Você não precisa usar pra ir trabalhar todo dia. Não. Então, esse daqui, eu não vou jogar fora, porque afinal de contas, amamos Bahia e Rio de Janeiro. Isso. Obrigada pela audiência, galera. Um beijo pra você. Valeu, turma. Nordeste também, Recife. Amo. Mas, ela vai ficar pra ocasiões super descontraídas. Agora, minha querida, eu queria saber muito o que é... Olha lá, tá bem melhor de tudo. Você vê que a gente já tá no cabelo, né? Já estamos lá. Olha só. Essa calça daqui, você tá guardando pra usar daqui a quantos anos? Eu acho que nem minha avó, de 82 anos, 82, usaria. Parte pra calça social básica, ou cinza, ou azul marinho, ou preta. E é o que impressionou a gente, né, Bela? Que é a única calça social que tem no guarda-roupa dela, só que é dessa cor. É lilás, entendeu? Então, o lilás, ele pode ser bonito em uma outra produção, de repente.